No vídeo anterior, falamos sobre o funcionamento básico do conceito original de blockchain, mas, nos últimos anos, ele evoluiu rapidamente do protocolo Bitcoin original para a plataforma Ethereum de segunda geração, até hoje, quando estamos no processo de construção da terceira geração de blockchains. Nessa evolução, podemos ver como a tecnologia está evoluindo de sua forma original, essencialmente apenas um banco de dados, para se tornar um computador em nuvem distribuído globalmente e totalmente desenvolvido. Neste vídeo, vamos traçar o passado, o presente e o futuro da tecnologia blockchain. O primeiro blockchain foi conceituado em 2008 por uma pessoa ou grupo anônimo conhecido como Satoshi Nakamoto. O conceito e os detalhes técnicos são descritos em um vitepaper acessível denominado do Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Essas ideias foram então implementadas pela primeira vez em 2009 como um componente central que dava suporte ao Bitcoin, onde ele servia como livro-razão público para todas as transações. A invenção do blockchain para o Bitcoin fez dele a primeira moeda digital a resolver o problema de gastos duplos sem a necessidade de uma autoridade confiável ou servidor central. Foi somente mais tarde que realmente conseguimos separar o conceito de blockchain da sua implementação específica como moeda, o Bitcoin. Viemos a ver que a tecnologia subjacente tinha uma aplicação mais geral além das moedas digitais em sua capacidade de funcionar como um livro-razão distribuído, rastreando e registrando a troca de quaisquer formas de valor. O design do Bitcoin foi a inspiração para outras aplicações e desempenhou um papel importante como uma prova de conceito em escala relativamente grande. Em apenas alguns anos, surgiu a segunda geração de blockchains, projetada como uma rede na qual os desenvolvedores poderiam construir aplicações, essencialmente o início de sua evolução para um computador virtual distribuído. Isso foi tecnicamente possível pelo desenvolvimento da plataforma Ethereum. Ethereum é uma plataforma de computador distribuída baseada em blockchain pública de código aberto com funcionalidade de contrato inteligente. Ela forneceu uma máquina virtual tour incompleta descentralizada que pode executar programas de computador usando uma rede global de nós. O Ethereum foi inicialmente descrito em um vitepaper por Vitalik Buterin no final de 2013 com o objetivo de construir aplicativos distribuídos. O sistema entrou no ar quase dois anos depois e tem sido muito bem sucedido, atraindo uma grande e dedicada comunidade de desenvolvedores, apoiadores e empresas. A contribuição importante do Ethereum com uma segunda geração de blockchains é que ele trabalhou para estender a capacidade da tecnologia de ser principalmente um banco de dados de suporte ao Bitcoin para se tornar mais uma plataforma geral para executar aplicativos, descentralizados e contratos inteligentes, os quais discutiremos nos próximos vídeos. A partir de 2018, o Ethereum é a maior e mais popular plataforma para construir aplicativos distribuídos. Muitos tipos diferentes de aplicativos foram construídos nele. De redes sociais a sistemas de identidade, mercados de previsão e muitos tipos de aplicativos financeiros. O Ethereum foi um grande passo à frente e com seu advento tornou-se cada vez mais aparente para onde estamos indo com a tecnologia, que é o desenvolvimento de um computador distribuído globalmente. Uma plataforma de computação em nuvem massiva distribuída globalmente na qual podemos executar qualquer aplicativo na escala e velocidade dos principais sites de hoje com a garantia de que ele tenha segurança, resiliência e confiabilidade dos blockchains de hoje. No entanto, as soluções existentes que temos são como computadores extremamente ineficientes. A infraestrutura de blockchain existente é como um computador realmente ruim que não é capaz de fazer muito, exceto prova de conceitos. Chegar ao próximo nível ainda é um grande desafio que envolve alguns desafios originais e difíceis de ciência da computação, teoria dos jogos e matemática. A escalabilidade continua no centro do estágio atual da jornada em que estamos, e é isso que a terceira geração de tecnologias de blockchain está tentando resolver. A mineração necessária para dar suporte à rede Bitcoin atualmente consome mais energia do que muitas nações pequenas, sendo igual à da Dinamarca e custando mais de 1,5 bilhão de dólares por ano em eletricidade. Muito disso está sendo alimentado por energia de carvão barata, mais suja, na China, onde quase 60% da mineração está sendo feita atualmente. Esse alto consumo de energia simplesmente não é escalável para adoção em massa. Ethereum e Bitcoin usam uma combinação de truques técnicos e incentivos para garantir que registrem com precisão quem possui o que sem uma autoridade centralizada. O problema é que é difícil preservar esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, aumentar o número de usuários. Atualmente, o blockchain requer consenso global sobre a ordem e o resultado de todas as transferências. No Ethereum, todos os contratos inteligentes são armazenados publicamente em cada nó do blockchain, o que tem suas compensações. A desvantagem é que surgem problemas de desempenho, pois cada nó está calculando todos os contratos inteligentes em tempo real, o que exulta nessas velocidades. Esta é claramente uma tarefa incômoda, especialmente porque o número total de transações está aumentando aproximadamente a cada 10 a 12 segundos com cada novo bloco adicionado. O volume de transações também é uma restrição existente. Com a criptomoeda, a velocidade é medida por TPS, transação por segundo. A capacidade máxima teórica da rede Bitcoin é de até 7 transações por segundo, enquanto a blockchain Ethereum, em 2018, pode lidar com cerca de 15 transações por segundo. Em comparação, uma rede de cartão de crédito é capaz de lidar com mais de 20 mil transações por segundo. Da mesma forma, o Facebook pode ter cerca de 900 mil usuários no site em qualquer minuto, o que significa que ele está lidando com cerca de 170 mil solicitações por segundo. O fato de que custa uma pequena quantia para executar a rede para pagar os mineradores pela manutenção do livro razão. O que temos é adequado para um número limitado de transações grandes, como envio de dinheiro. Mas fazer uma pequena transação como comprar um café não poderia ser feito pela maioria dos blockchains. Eles simplesmente não conseguem, em sua forma atual, lidar com uma quantidade muito grande de microtransações, como seria necessário para permitir trocas de alto volume de máquina para máquina. Seria muito caro operar esse tipo de economia que envolve muitas pequenas trocas. Mas é exatamente para isso que muitas pessoas vão querer usar o blockchain no futuro. Em resposta a essas restrições, uma terceira geração de redes blockchain está atualmente em desenvolvimento. Muitas organizações diferentes estão atualmente trabalhando na construção dessa infraestrutura de blockchain de próxima geração. Tais projetos incluem Infinite, NEO, EOS, IOTE e o próprio Ethereum. Cada um deles está usando abordagens diferentes para tentar superar as restrições existentes. Entrar em detalhes sobre como essas diferentes redes funcionam é um pouco avançado para este curso, então daremos apenas uma breve visão geral de duas delas. A Lightning Network é um desses projetos que busca ampliar as capacidades dos blockchain existentes. A ideia principal é que transações pequenas e não significativas não precisam ser armazenadas no blockchain principal. Isso é chamado de abordagem off-chain porque pequenas transações acontecem fora do blockchain principal. Ele funciona criando pequenas comunidades onde as transações podem ocorrer sem que cada uma dessas transações seja registrada no blockchain principal. Um canal de pagamento é aberto entre um grupo de pessoas com os fundos congelados no blockchain principal. Esses membros podem então fazer transações entre si usando sua chave privada para validar as transações. Isso é um pouco como ter uma aba união na loja, onde você apenas marca o que trocou para não precisar atualizar o registro principal no banco toda vez que fizer uma compra. O registro permanece local entre os membros envolvidos antes de, em algum momento, liquidar as finanças e atualizar o registro bancário principal. Isso requer apenas duas transações do blockchain principal, uma para abrir o canal de transação e outra para fechá-lo. Todas as outras transações acontecem apenas dentro da rede sem que sejam registradas no blockchain principal. Isso reduz a carga de trabalho no blockchain principal e torna possível executar muitas transações pequenas dentro da subrede. A partir do início de 2018, há uma prova de conceito em execução ao vivo na rede de teste do Bitcoin, mas o sistema não estará totalmente operacional até o final do ano, como é o caso da maioria desses projetos. IOTA é outro exemplo. Enquanto os blockchains existentes são cadeias sequenciais onde os blocos são adicionados em uma ordem cronológica linear regular, a estrutura de dados do sistema IOTA é capaz de atingir alto rendimento transacional por ter operações paralelas. A estrutura de dados é mais como uma rede do que uma cadeia linear onde o processamento e a validação podem ocorrer lado a lado. A outra grande diferença é que não há mineradores especializados nesta rede. Cada nó que usa a rede funciona como um miner. Na rede IOTA, cada nó que faz uma transação também participa ativamente na formação do consenso. Ou seja, todos fazem a mineração. Isso significa que não há centralização da mineração dentro da rede, o que cria gargalos e demanda muita energia. Da mesma forma, com esta rede não há taxas de transação para validação e com o IOTA, por ser mais gerado por usuários. Quanto mais pessoas usam a rede, mais rápida ela se torna, o que é oposto dos sistemas existentes e obviamente a torna muito escalável. Existem muitas outras abordagens possíveis para superar as restrições existentes, mas basta dizer que o blotting deve ser entendido como uma tecnologia emergente cuja implementação existente como uma prova de conceito em larga escala em execução em um sistema muito ineficiente, mas por meio de muita experimentação e iteração. Esperançosamente, nos próximos anos, evoluirá para este computador distribuído global. Como o Melnison escreve em seu livro, primeiro houve os paradigmas do computador pessoal mainframe PC, e então a internet revolucionou tudo. As redes móveis e sociais foram o paradigma mais recente. O paradigma emergente atual para esta década pode ser o mundo conectado da computação, contando com a criptografia blockchain. Para entender isso melhor, na próxima sessão falaremos sobre o blockchain no contexto das mudanças tecnológicas mais amplas que estão em andamento enquanto construímos a próxima geração da internet. O que chamamos de web descentralizada ou web 3.0? Como entendemos o blockchain e onde estamos com ele hoje é extremamente transitório? A esse respeito, o que estamos falando neste curso, quando falamos sobre o blockchain, é realmente essa infraestrutura de ti emergente de um computador de nuvem global distribuído. A próxima geração de blockchains nos levará um passo adiante nessa jornada. O que chamamos de blockchain hoje é realmente apenas uma versão muito limitada e frequentemente muito ineficiente disso. Ainda temos muitos problemas muito difíceis para resolver antes de chegarmos lá. Possivelmente esse estado final se parecerá com o blockchain de hoje, mas possivelmente parecerá muito diferente.